Bom pessoal, sejam bem-vindos ao canal Londres, terra da rainha, terra da crise, como está aí o povo ao redor do mundo falando crise, 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 crise de Londres, Londres, crise, é, não há tanta coisa também não, muita balela. Bom, meu nome é Carlani, venho aqui mostrar para vocês um pouquinho do meu dia-a-dia com o que nós trabalhamos, já estou em Londres há 12 anos e a Europa já foi 14, 14 ou 15 se não me engano, então assim, vou mostrar um pouco do meu dia-a-dia, um pouco do meu trabalho, um pouco do meu business e nesse momento estou em Cristal Palace, aqui na região metropolitana de Londres, me preparando para já coletar segunda-feira, é, trabalho com feiras, isso mesmo, feiras, e nós estamos aí, então, vou virar aqui para mostrar uma coisa curiosa para vocês, só um segundo, não é fazer propaganda não, mas se vocês prestarem atenção nisso aqui, vou tentar mostrar uma coisa aqui, é uma empresa que trabalha com Donald's exatamente aqui, delivery, privates, é isso aí que está acontecendo em Londres, gente Como eu mostrei para vocês, é isso aí que está acontecendo em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil a falta de mão de obra qualificada para certas áreas, então a Inglaterra, desde que saiu, antes de sair, já do, da União Europeia, já vinha passando por, falta de, parte de, pessoas qualificadas para certas áreas, principalmente, carros, motoristas, eu trabalhei muito com, deixa eu desligar aqui o carro, para fazer barulho, trabalhei muito com delivery aqui, eu sei, todas as empresas, ficam doidas atrás de motoristas, principalmente quem tem experiência, eles já pegam a laço, quem não tem, então, quem tem então, Deita e rola Mas É isso aí pessoal Então assim Eu queria mostrar pra vocês ali A coleta da feira Acho que não vai dar Vou ver, de repente eu vou colocar entrando Na feira, vocês vão conseguir ver muita coisa Mais pra frente Eu Querei mostrar pra vocês a parte da manhã Onde eu venho Descarrego, eu monto as barracas A par da tarde, onde eu venho Coletando, eu não dá tempo De eu ficar em feiras Porque Muitas vezes tem que retornar principalmente Sábado pra cozinha, pra preparar mais Coisas pra poder estar Enviando Pras feiras de domingo Então Sejam bem vindos ao canal Londres Não esqueçam de se inscrever No canal Mete o dedo com força Ajuda o canal a crescer Queremos trazer bastante Bastante conteúdos Bons pra vocês Ok? Até mais Bom aí Pessoal já abriram aí a porteira Da feira Vamos entrar no parque agora Esse aqui é o Crystal Palace Park É bem grande barco Nenhum museu ir pra cima Não sei exatamente o seu museu Mas tem pelo que eu vi Pelas fotos Tem negócio de Tensauro Bande coisa estranha Mas Tem umas coisas bem curiosas Principalmente pra crianças Quem gosta de ir passear E aí Pessoal ainda tá indo No café ali Meu concorrente lá vai Na frente O Donald Frost Town Donald Donald é um sonho E a gente conhece No Brasil como sonho Sem preço Só trabalha com isso Donald 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 E eu trabalho Com várias coisas Pães Doce Bolos Brownies Isso aí não vou mostrar No dia a dia pra vocês Depois Como é que funciona Lá A nossa cozinha E aqui a gente tem que ir Devagarinho Porque tem muitas Crianças Muitos pedestres E como é uma área Que faz parte do Consul local Tem que ter muita atenção Pra não dar nenhum problema E eles virem Fechar a feira A gente não quer perder O serviço Mas como eu tava falando Com vocês O negócio de delivery Eu mesmo Sou uma pessoa Que tô A minha empresa Procura de funcionários E nós Não estamos encontrando Então pra vocês Verem que Igual estourou Esse negócio De crise Do combustível Isso não é crise De combustível Isso foi a ignorância Das pessoas Porque o combustível Tem As finarias Estão cheias Eu não estava em Londres Estava fora de Londres Fazendo um evento Em Manchester Quando estourou isso Eu tinha lido Uma matéria Na BBC Que falava Que Não sei quem Deu informação Que a Inglaterra Precisa de 100 mil drivers 100 mil motoristas De caminhão Foi motorista Pra caramba Mas Aí Eu sei que Esse trem Ficou tão esquisito Que até O O Boris Johnson Chamou Quem deu A informação Pra BBC Na conversa Quer dizer A coisa Não vai ter Corrido feia lá E logo depois Uns três dias depois É que estourou Que o negócio De Aquele povo Correr Para as bombas Para acessar A coisa mais esquisita Porque Desde que Eu Estou em Londres Eu nunca vi Um posto de combustível Fechado A não ser que Ele esteja em reforma Ou foi fechado Para construir Algum Foi vendido Para comprar Para uma empresa Construir algum prédio Isso Porque dá muito nisso Oi 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 Você lembra O meu último dia Ah, sim Eu sei Eu sei Sim Mas Eu sou Eu sou Se você não Me Então Eu vou Tire Nesta 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 Eu vou falar com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Você está olhando hoje. Estou muito cansado. Porque... No domingo... Eu vou começar... Não, no domingo. Para pôr todo o ar. E no domingo. E no domingo. Não precisa de muito dinheiro, ok? Tchau. Essa aí, gente. Uma oficina na área nossa. Essa aí é o último dia dela. Ela conseguiu... Ela trocou de emprego. Então, ela vai trabalhar todos os dias. Então, eu estava falando com vocês. Estou precisando de dinheiro aqui para trabalhar. E também nós não estamos nos encontrando. E com relação a esse negócio de combustível. Eu estava lá na... Lá em Manchester. E deu esse problema aí. E o povo correu para as bombas. Fizeram e fizeram. Aquela palhaçada. O que é mais engraçado é o seguinte. Que... O combustível chega nas bombas. Estava chegando normal. Normal. Eu abasteço o carro toda semana. Eu preciso. Tem que andar de carro para baixo e para cima. Eu preciso para transportar as coisas. Na... Da... Da empresa. Esse negócio todo. E aí... Tudo funciona normal. Por causa de uma notícia. Como surge notícias falsas ao redor do mundo. O nosso país. É exemplo disso. O povo correu e comprou tudo que tinha que comprar. Só um segundo. Olá. 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 O que é? Não. Você esqueceu. Eu sou de Bacampire. Oh, sim. É só porque há tantos bactérios. Sim, eu sei. Eu sei. Bacampire? Eu me confio. Não. Ok. Ok. Eu preciso. Eu vou roubar o carro. É lá. Sim. Eles vão roubar e ficar bem. Você disse que a Olivia tem que ficar estivesse estando. Não. Não ainda. Eu acho que tinha que ficar no carro. Não. Mas... É. Eu vou. Ok. Ok. Obrigada. 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 Então, pessoal. Aí foi chegar a correria. Condoxivo. 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 Cheguei de manchas. Eu abasteci na estrada Tinha combustível e manchas Não teve aquela palhaçada Pelo menos dias que eu tava lá E cá embaixo Cheguei aqui Três horas de manhã Fila de carro Isso aqui é a feira A minha barraca Está exatamente aqui Vou estacionar aqui Do lado do Picsa e Fares Então vocês vão Vou deixar vocês vendo aí Eu tô sem o meu Kimball aqui Pra poder gravar pra vocês lá Mas eu prometo pra vocês Que eu vou fazer um contrato Fica tudo bem Agora eu vou valer o vidro Então já volto Bom pessoal já tá Não deu pra mostrar pra vocês Ok tá aqui ó Então vamos É correria na Paz da Tarde Só aqui na Paz da Tarde Na parte da manhã Porque nós temos o horário Pra poder entrar na feira Descarregar Temos horário na Paz da Tarde Pra poder carregar Como eu tenho quatro feiras Pra poder entrar hoje O Monrar Ele tá Ele tá numa feira pra mim hoje O meu sobrinho Tava na correria lá E eu acabei esquecendo De resetar algumas coisas No telefone Ele deixou a memória E aí eu não consegui gravar Então eu tive que deletar Alguns vídeos antigos Pra poder Para efetuar As gravações novas Aqui estamos aqui Descendo pra casa Por hoje é só Vem em casa Toma um banho Curtir Ó o filhote Dei Sem nascido É isso aí Aí ó Pra quem gosta de picolé Tá aí na frente O sorvete As carrinhas Os sorvetes Aqui Isso é muito famoso Aqui ó O pessoal Nas altas temporadas Tem as suas vans É toda equipada De vento Com a máquina Com o freezer Esse negócio Que vem Tem sorvete A cor até direito Eles conseguem Eles adquirem As licenças Pode parar nos parques Em algumas ruas Em alguns pontos turísticos Tem gente Trabalha só com isso A vida toda Então assim Olha só O que vocês vão ver Na frente Olha só Vamos vendo aí Logo aí na frente No carro da polícia Logo à frente No carro da polícia Olha o que o cidadão Arrumou aí Olha aí Isso aí é o que a gente vê Aqui Praticamente Todos os dias Em Londres Olha aí Vocês estão vendo Vai pra isso É a segunda vez Que eu vejo isso aqui E detalhe Detalhe pessoal Isso aí é um táxi Isso é um táxi Eu nunca vi Na minha vida Eu não sei Como está o trânsito No Brasil Porque tem muitos anos Que eu não vou no Brasil Quando eu dirigi Eu dirigi Pro lado do Espírito Santo Em Minas Gerais Um abraço Pessoal de Minas Gerais Minha terra querida Yamada Ero Então assim Eu nunca vi Tanta falta De educação Em toda a minha vida Igual Não vou te falar 100% dos ingleses Mas os motoristas Britânicos E europeus São os piores Que já vi Cara Joga na sua frente Joga debaixo de você Pra poder Ultrapassar Uma pessoa Com o carro Vocês não tem noção O que eu passo aqui Vocês vão ao ar Passar A ver O que é que eu passo Aqui Depois vocês vão ficar Sabendo Nos vídeos Aí deixem seus comentários Um táxi Isso é um táxi Isso é Londres Vai vendo aí Vai vendo O que é Londres Regraçamos aqui Entramos Vamos pegar aqui A descida Pra Greenwich Na balagrinha mesmo Só um pouquinho Pica aí embaixo Fazer correta Horta-feira Passar aí no Black Wall Tunnel Debaixo do Rio Antes E voltando lá Pra naquele assunto Que a gente tava falando Sobre a crise Que o povo Passar no Black Wall Tunnel Eu vou passar exatamente Agora Debaixo do Rio Tunnels Eu vou no supermercado 3, 4 meses Por semana Vou nos atacadistas Porque eu tenho Comprar muita coisa Em atacado Compro muitas coisas Online Pai nos parinhas Parinhas Esse negócio Que nós trabalhamos Com produção de pães Então assim Tem que comprar muita coisa Tem muita coisa E às vezes Uma atacadista É mais caro Do que no Asda Ou às vezes Eu não acho Com um acerto Um produto Que venda Em uma atacadista É em pequena quantidade Então eu tenho Que comprar Num supermercado Assim As pessoas falam Da Fotonas Pra televisão Dizam assim Gente Eu passo no supermercado Toda vez que eu passo Quando eu passo De manhã Tá tudo cheio Quando eu passo No fim do dia Tipo 6, 7 horas Da noite Tem supermercado Dependendo da área Onde é biz Tem algumas Pateleiras Que estão vazias Mas gente É aquele negócio O supermercado Tem os produtos O estoque Só que ele não tá conseguindo É colocar Tipo Se ele mandava 5 caminhões Pro supermercado Agora ele manda 2 Ele manda 3 Então assim Aquele produto Às vezes Que você precisa Ali na Dependendo Daquela hora Do dia Que você foi Talvez Não esteja Ali na Quando Mas Se você retornar No dia de manhã Vai estar lá Então assim Com relação Ao básico O essencial Arroz Feijão Macarrão Esses negócios Do dia a dia Nosso Tem E não tem Não é uma variedade Tem muito Tem muito Eu nunca vi Tanto arroz Na minha vida Feijão 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 Enlatado Feijão Esse negócio Todo Então assim Eu não sei De onde esse corpo Tirou essa ideia Tá faltando Tá faltando Tá faltando Tem o produto Tem o produto O problema É que vão estar Tendo condições Dos supermercados Fazer a distribuição Das suas bases Das suas centrais Para o supermercado Está chegando O supermercado Está chegando O supermercado Mas Às vezes Gente O povo Compra Igual O que aconteceu Com esse negócio Do combustível Compra coisa Mais Igual assim Eu costumo Abastecer a Habana Nos poços Às vezes Eu tô lá Abastecendo E o da Bacéia As pés de mim Aí eu olho lá O cara Colocou 7 barros 10 barros De gasolina Aí Dá um negócio Esse O cara Corre lá E vai colocar Enxer o pão Ele vai roda 3 dias Daí 3 dias Daí lá de novo Ele contribuiu Pra secar Se ele tivesse Colocando a mesma Quantidade O essencial Dele Ia ter combustível Porque isso aí Não tá de hoje Isso tem muito tempo O abastecimento Tá funcionando Normalmente Um pouco reduzido Mas Funcionando normalmente Eu acho Que é muita balela Muita conversa Piada Pra qualquer coisa A mesma merda Que fizeram Quando começaram O primeiro lockdown É a mesma merda Que fizeram Com esse negócio De combustível Então assim A gente encerra o assunto Eu moro em Londres Já tem 12 anos Eu nunca vi um posto De combustível Fechado Sempre Valor em crise De gente Que não tinha Mão de óbvio Para trabalhar Esse problema Não é só aqui É parte da Europa A vida continua Pode olhar E pilar a unha Na minha grinha mesmo Sem contra a pessoa Então assim A vida continua Nunca vi um povo Consumista Como esse Que só pedra Para os americanos Isso é bom Para o meu Para um lado E principalmente Para o meu Que trabalha Com vendas De produtos alimentícios Então Vamos lá Olha tem que ficar Tranquilo aqui Comida tem Diesel tem Gasolina tem Gás tem Eletricidade tem Estamos bem Nós estamos em Greenwich Península Mas fala Esse negócio De Greenwich Península Tem que procurar Ver sobre isso O que é Depois Aí eu deixo Na descrição Para vocês Eles fazem Essa parte De Greenwich Península Aí Paraná 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 Mas vai Estão vendo Isso aqui É a Estrada Se você Poder ser Padova Está vendo aí Como é que o trânsito Funciona aqui O cara está Para sair Na direita Ele está Na terceira Faixa Ao invés De estar Lá Na outra Faixa A gente Vai lá E aí Eu falo Com vocês Quando eu falo Que não está faltando As coisas O caminhãozão Do Desco Uma rede De supermercado Enorme Que tem aqui Se não for A maior Uma das maiores E você Você vê o dia inteiro Para a rua Caminhão Levando Mercadoria Para o supermercado Assim o pessoal Vem falar Eu estava vendo Uma pessoa Falar Que morava Em Manchester Há oito anos E que Mudou de Manchester Porque O supermercado Tinha Porque no supermercado Também tem aquela Parte do açougue E tem aquela Parte da carne Fresca Que você chega Até embalada Naqueles pratinhos E demais Frangos Bife Carne de Boa De porco Carneiro Então assim Tem ali a carne E a pessoa Às vezes Por causa Dessa situação Que houve Aí Para trás Aí Não tem combustível Eu também não falo De jeito Tem várias bombas Para ser E já tem Dizel Na frente Mesmo Está em uma Que tinha Cabo do diesel Então assim É É E por Por questões De 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 Sanitárias Os açougues Foram fechados Dentro dos supermercados Mas A área Do açougue Mas a Proteleira Quando você chegava Lá na parte Do freezer Do freezer Do fridge Da geladeira Ali é A parte Da refrigeração Ali você achava Carnes À vontade Então assim Eu não sei Quem é razão Para as pessoas Falar que O pequeno Produtor rural Quebrou O Um monte De empresa Está fechando Porque tem que fechar Por causa do local Gente O governo Nunca proibiu Aqui na Inglaterra Eu Vivi aqui Durante todo Esse período De lockdown E tudo mais Eu trabalho Com feiras E Só teve Duas feiras Nossa Que fechou Por causa Desse negócio De lockdown Só duas O restante Funcionou Normal Lógico No distanciamento Tudo mais Mas nós Continuamos A nossa vida Trabalhando O governo Nunca viram A falar Você é obrigado A ficar em casa Não O governo Falou assim Aqueles que puderem Que fiquem em casa Aqueles que não puderem Que o trabalho É 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 Trabalhar E Tanto Transporte Funciona Normal E Aquelas Empresas Inclusive Tem até um colega Meu Que faz dois Anos Que ele está Em casa Trabalha Só Para No Computador Através De Videoconferências E tudo Mais Então Assim As Pessoas Vem Fala Mas Não O que Fechou Na Verdade Foram Lojas Como Logas De Shopping Center Fechou Fecharam O Shopping Center Mas o shopping center que tinha o supermercado dentro, a porta estava aberta pra uma pessoa entrar aí no supermercado eu mesmo ia no supermercado comprava minha cerveja, comprava as coisas lá pra casa, as vezes e tudo mais e aí aquelas lojas de apartamento, loja de roupa sapato, esse negócio que não era essenciais, essas lojas fecharam mas o governo ele deu um guente, deu dinheiro pra esses empresários ficarem fechados assim, não simplesmente falou assim fechou, eu não sei como é que funcionou aí no Brasil entendeu? ou no resto da Europa mas o governo bancou boa parte desses empresários com lojas fechadas então assim, igual assim funcionários que pra não ser demitidos, o governo estava pagando 80% do salário deles então assim, o governo deu um grant pro empresário pra poder manter inclusive teve uma grande rede aqui, chama Primark ela não aceitou o governo, ela devolveu o dinheiro sim, aí é uma empresa também que vende atua até direito e ela bancou os funcionários dela no primeiro agora eu não sei no segundo lockdown então assim, o povo fala assim ah, mas o pequeno fechou e quebrou gente, esses que fecharam eu sei que todo mundo passa por dificuldades entendeu? mas assim as pessoas ganharam pra poder ter o seu estabelecimento fechado receberam teve gente pelo tamanho da empresa teve empresa que recebeu 50 mil pounds teve empresa que recebeu 200 mil 300 mil, 300 mil então assim vou ver aí mais uma coisa aí na frente aí, ó o som da lei aí, ó tô vendo aí na frente aí, será que é mais uma? ué isso não não tem nada não só aí, ó mais uma aí, ó tá vendo? vai pra isso aí vai pra isso vira ali mais uma batida o cara foi tão simples que o cara tá tá na contramão tá lá entendeu? se é um trânsito tá um longo aí assim, ó só dá isso um casal de senhores bom então gente esse povo recebeu esse dinheiro então assim eu não sei o que que fizeram com o dinheiro teve muitos empresários fechar realmente teve muito comércio fechou agora eu não sei se essas pessoas usaram esse dinheiro pegaram esse dinheiro de fechar não sei também não posso julgar ninguém mas as vendas online dispararam principalmente comida aqui nós temos o Delivery tem o Just Eat tem várias empresas trabalham com negócio de vendas online dispararam quem teve a oportunidade de crescer durante o lockdown aqui cresceu e não foi pouco não foi muita gente mas eu não vi eu não sei da onde tem muita gente vindo a tirar esse negócio que tá faltando isso faltando aqui gente eu ando nos supermercados a acabar o assunto eu não vejo principalmente nos supermercados mais biz que eu faço o Lidl às vezes o Asda não vejo as partilheiras vazias eu não sei o que tá acontecendo então assim as pessoas tão falando isso e eu não tô vendo e olha que eu ando aqui não é pouco é ruim então assim gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo que acompanharam esse dia não foi muito longo e curto mas o dia é concluído pra mim então assim gostaria de agradecer a todos principalmente o pessoal lá da minha cidade Santa Rita do Ibueto Minas Gerais um abraço só pra Dona Marlene é Dona Marlene Dona Marlene tá lá tá com esse garrinho bela só cuspindo fumaça né um abraço a todos vocês fiquem com Deus e que ele possa abençoar vocês uma ótima semana de trabalho seja quem esteja de férias e que o mesmo possa abençoar todos vocês nesse Brasil aí que nesse momento tão conturbado de política de politicagem a gente vê tanta merda aí na internet então assim que Deus possa estar no lar de cada um de vocês e no coração de cada um de vocês um abraço a todos e até o próximo fiquem com Deus